Fala galera, então meus cravos, free game galera, desculpa, bom que tome com a minha mata Com mais um mapa do Minecraft, mais um mapa, meu Deus Mano, vocês pediram tanto, vocês apoiaram, deram like, compartilharam E a gente conseguiu chegar aos incríveis, não interessa quantos likes a gente teve Mas eu estou continuando aqui Bom, eu estou aqui naquele mapa de novo Hard Parkour Desculpa se saia de vocês, é porque às vezes fica preto atrás do meu celular, tu sabe né, Fuzão Bom, é, bugado, não falo mesmo Estamos aqui com o Gustavo Gamer Fala galera, beleza? O canal deita aí na descrição, ele não é da PLY, não é só um intruso Que? Tu decidi as coisas aqui, Fuzão? E chamamos o rei do parkour, com o celular mais bugado do mundo, Fuzão Android BR Fala aí galera, beleza? Aqui quem? Fala é o Fuzão E estamos com o Arthur 27 Fala aí galera Fala, quem é do Brasil? Oi galera É bom, eu vou apresentar cada um Arthur 27, Gustavo Gamer e cadê o Fuzão? Caraca, o Fuzão O Fuzão já foi embora Sabe qual era a música pro Fuzão agora? Além do horizonte Mano, o Fuzão foi embora Existe um lugar É, o legal é que ninguém perguntou pra ele, né? O bug, galera, deu bug de novo pro Arthur aqui, né? É, é, tu, quando nesse bug aí demora... É, tá aí, já tá aí, já tá aí, ó Valeu Tu sai, 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 sai Tem que sair do Minecraft e entrar de novo, vai É meio difícil Ai, mano, eu já tinha passado essa parte, por que eu tô aqui de novo? Eu saí aqui, galera, do Minecraft Que é... Mas eu vou entrar de volta, galera Para bater, mano Todo mundo, todo mundo tá num fight Que é... É TZT É BOXE! Tá bom, tá bom Desimaram o Fuzil Tá, tanto faz Se vocês me matarem, eu vou nascer... Ai, no outro lugar Isso foi mal Eu sou amigo da olhinha Vocês não entendem meu ponto de vista Olha também, galera Aqui no Fuzil Olha onde eu tô Eu tô lá em cima já, galera Não existe, mano Aqui que eu parei da última vez Eu tô esperando vocês subirem no parkour, mano O Fuzil O Fuzil Não deixa, mano É, parou, parou É, Fuzil Parou, Fuzil Parou, Fuzil Não, ah, parou, Fuzil Parou, Fuzil Parou, Fuzil Parou, parou Tu bater em alguém Já sai, tu sai do vídeo Aí, Fuzil Tá bugado, mano Dê dislike lá no vídeo do Fuzil Ai, mano, eu não tô conseguindo subir Ai, tá ok Concedi Ai, me espera aí, Gustavo Gustavo Box Tá bugando, não é eu não Tá bugando, sério É, mano, onde é, Fuzil Mano, é aqui, ó Aqui em cima Sobe essa escadinha aqui, ó Que eu subi Aí tu vai ter que fazer isso daqui, ó Ai, ele caiu Ai, mano É um milagre Mano, o certo seria tu ir por aquele parkour Não, mano O certo seria tu ir por aquele parkour colorido Mas tudo bem, pode ir no Wii Já como chegou meio no segundo episódio do vídeo desse, entendeu A galera, eu não vou falar o nome da nova série que vai vir no canal Mas galera vai ser de parkour Ele não vai lhe derrubar ninguém aí Ele não vai lhe derrubar ali Bom, galera, Deus Bom, galera, descarregou o celular do Gustavo, né Mas mesmo assim eu ia ganhar ele, não foi com A galera É, a galera Eu vou ter que ligar meu roteador também Eu vou ter que ligar meu roteador aqui Porque a gente tava no roteador dele Então deixa eu ligar aqui É para Wi-Fi Agora não deu mais milagre Agora não deu O celular dele tá fazendo milagre Ele tava em 1%, velho Roteador, velho Sai daqui, senão todo mundo vai ver a minha senha É Party Games É mentira É Equipe Crash Não Seu destruidor de sonhos Eu sabia que era tipo Não Que era uma menina Ai Ih, mitoso Ai, mano Assim que se passa de um parkour, ó Um 4, um 2 Não, hein Olha ali, ó Galera, galera Olha ali, ó Não, sai, mano Bora ver se o O padre é o rei do parkour Não, não sou o rei do Ele é o rei do zácaro, sou o rei Tu não faz nem parkour direito Como é que sai ele? É, olha aqui, moça Eu tô usando agora Eu não sei o meu carregadero Carregadeiro 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 Coloca aí facecam aí Vou mostrar pra você lá É verdade Eu olho o outro Carregadeiro Carregadeiro, mano É verdadeiro Cadê o Arthur daqui, mano? Tchau, calma Tu entrou no mundo? Entrei Já entrei no mundo sim Meu Roteador Tá ligado? Esperando vocês aqui Eu estou Entrou no mundo Xablau Entra no mundo aí, Fai Eu já tô no mundo Há muito tempo, véi Desde que tu nasceu Eu já tô no mundo É Eu nasci primeiro, né, mano Então é Cada vez É sim, mano Eu nasci primeiro que tu Então desde que tu nasceu Já tô no mundo, né Nada a ver Eu tô aqui na frente Tô em primeiro A galera não tinha passado Essa fase aqui Quando a gente tava gravando Amanhã não tem um vídeo de PVP É, amanhã no Gustavo Amanhã no canal do Gustavo Ribeirinho, né É Ribeirinho da comunidade E passei, galera Eu passei, eu sou o primeiro A galera, por favor Apoiem lá Porque quando a A pessoa em YouTube Eu sou, eu sou Olha a escadona Tu não errei de nada, mano Nem 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 sorte Nem sorte Tu tem Nem sorte Não, não é Na minha escadona Eu sou o grande É matando Olha aqui, ó Passei Olha, isso aqui era mod Era mod, velho Era um parco com mod, velho Ai, menino Passei o pai No último episódio Ah, mano Ele me passou Galera Como? Galera No último episódio Que nós gravamos Me mata aqui, por favor, tu Mata, Fusilmoto Me mata Para Já é que vai cuidar Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Eu quero me sussuidar Eu tô Só porque o Arthur passou Não comemora antes do tempo, Arthur Arthur passou na Não comemora antes do tempo, Arthur Não comemora Olha bem atrás de você Tu roubou É checkponte É checkponte Eu já tinha passado na última vez que eu fui jogar Então bora, vem atrás de mim Ei, mano Tu tá indo Não é porque ele tá Não tá valendo isso Porque ele tá indo desde o bloco Ele tá indo desde o bloco que tá no chão Então tá indo desde o bloco do chão Porque não vai dar Bora não dar lava Que é mais fácil Não, dar lava não Que não tem É porque não dá pra te roubar lá, né? É Então eu vou continuar passando aqui Eu vou passar Eu não tinha pra poder passar, mano Eu tô Eu tô aqui no bloco de lã Preta, vermelha e amarela Vai dar lava Que eu Vou Daqui Bora ver quem vai terminar O Arthur fala que ele é 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 Ele é Ele é Ele é o Lula Ele é o Lula É Não, bora fazer uma votação Galera, todo mundo aí Arthur, o Lula É, coloque nos comentários Não, todo mundo aí É, não, é assim É assim, galera Eu quero todo mundo aí No comentário assim mesmo, galera É É Hashtag Impeachment do Arthur Impeachment do Arthur, galera Impeachment do Arthur, velho Impeachment do Dodo Sete Ai, mano É, Arthur É, impeachment do Dodo 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 Sete É, eu passei Só que não foi roubado, né, Igoto Ai, eu caí É, ganha o seu Lula Nem eu Não 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 Ai, mano Que nem é noob aí Eu acho que eu sou ruim mesmo no Pacu E eu falo mesmo isso Passei, galera Obrigada E faz Olha aqui MCP Master Ah, mano Ele só pensa MCP Master Ah, que MCP Master Ele não cuida do Do Ah, mano E eu tô na frente do Fire, galera Que Fire, mano, que tu tá na frente Ai, mano, deu Eu não consegui postar Por quê? Ai Eu não Coloquei lá no chat Eu amo Isabel Oh, valeu Ai, mano Ai, mano Derrubou ele Derrubou ele Bom, galera Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado Querem continuação desse mapa Coloque aí Inscreva no meu canal Não, só dá like Inscreva no canal De todo mundo que tá aí na descrição Da PLY É o Arthur e o Fusion E aí, novato aí, né Jogando com a gente Que não é da PLY O Gustavo Ribeiro Já demos pra perceber Que ele é ruim no Pacu Gustavo Ribeiro Gustavo Ribeiro é ruim no Pacu Ele é ribeirinho, né, mano A gente carregou no Fermilá Não tem aí, mano O primeiro vídeo que o Arthur gravou com a gente Ele, ele, ele tava de uma skin de lobo Ele demorava uma só pra falar Foi A primeira vez que o Arthur gravou com a gente E tava com uma skin de lobo Foi o mapa do Minecraft episódio 3 Parece doces ou travessuras Foi Mano, eu fui, eu fui Eu mintei no Pacu Foi, mano Ainda tinha um portal do Nerd no final Ah, bom, galera Se vocês gostaram é like Aí se vocês querem continuação Like no canal de todos Link do canal de todos aí Inclusive aí do Gustavo Ribeiro, né Que dá um apoio pra ele aí, galera Se você é meu inscrito É inscrito dele Bom, galera Mas foi isso Compartilha pros colegas aí E coloca a hashtag Impeachment227 Foi isso e Tchau Fui Tchau Tchau